A última vez que o 13 conseguiu passar da primeira fase na Copa do Brasil foi no ano de 2007. Por isso mesmo, cautela tem sido a palavra de ordem no galo, para que isso volte a se repetir. Já que do outro lado, ninguém acredita em moleza dos jogadores da Tombense. A gente tem que jogar com inteligência, sabendo da dificuldade do jogo, sabendo que vamos enfrentar uma equipe de qualidade, mesmo saindo alguns jogadores depois do termo do Mineiro. A Tombense é uma equipe muito forte. Para quem não conhece a Tombense, é um time desconhecido, mas nós jogadores conhecemos muito a Tombense com sua estrutura, com os jogadores que estão lá. Então sabemos que a dificuldade do jogo vai ser muito grande. Mesmo podendo empatar sem gols para avançar, os donos da casa preferem tomar a iniciativa contra os mineiros. Essa semana é uma semana muito importante para a gente. Teve o Clássico contra o Campinense, agora tem o Tom Benz, que é uma equipe de qualidade, e novamente o Campinense, com certeza isso nos motiva mais. Então nós temos que entrar dentro de campo e fazer um bom resultado e sair com coisas positivas. Para o jogo, o técnico Leandro Campos terá a volta do lateral Eduardo Arroz, recuperado de uma lesão muscular. Além dessa novidade, mais três jogadores podem pintar no time titular. Daniel Marques, Leonardo Bartolo e Jonatas Belusso. Já Fernandes pode entrar como meia-armador. Dessa forma, o Galo está animado e confiante para enfrentar a Tombense daqui a pouco no estádio Presidente Vargas. A gente tem sempre que estar bem motivado. E nosso time, particularmente, todo mundo está com autoestima lá em cima para esse jogo. Esperamos que façamos um bom jogo. Posso sair daqui com a classificação para a segunda fase. E eu, particularmente, como estrei com sorte na Copa do Brasil contra a equipe do Tom Benz, espero atuar bem e fazer gols para ajudar a equipe do Galo. 20 jogadores foram selecionados para este confronto, e o time titular só vai sair momentos antes do jogo, já que Leandro Campos ganhou mais opções para montar o Galo de olho na classificação.